Vamos ver a Virgínia com a matéria do acidente. A carreta carregada como escavadeira hidráulica seguia pelo complexo da Lagoinha no sentido centro. Ao passar por este viaduto, o braço da máquina esbarrou em quatro vigas de metal e em outras 12 de concreto. Houve um deslocamento acentuado das primeiras vigas que ia ali no começo do viaduto e uma delas ficou com um apoio muito restrito. Então ainda é muito arriscado deixar o local retornar com o fluxo. A própria trepidação do trânsito, passam ônibus, caminhões pesados, trepidação pode causar um deslocamento dessa viga ainda e ela vinha a cair. O responsável pela empresa informou que o veículo tinha autorização para passar aqui pelo local transportando uma carga com uma altura de até 4 metros e 40 centímetros e que pelo menos uma vez por semana a carreta faz esse trajeto transportando uma máquina igualzinha a essa e que não sabe porque desta vez a máquina esbarrou nas vigas. Isso ainda vai ser investigado, já que no viaduto há uma placa que informa a altura máxima permitida, que é de 4 metros e meio. Pedaços de concreto ficaram espalhados no asfalto. Por causa do risco de desabamento, a pista foi interditada. Técnicos, especialistas em estruturas para fazer uma avaliação, a gente vai tentar chegar essas vigas para a posição original delas, para retornar o apoio delas e ver se isso é suficiente. Não havendo mais problemas, eu acho que pode ser liberado. Não foi um dano muito significativo, mas precisam ser verificados. Ainda não há previsão para que os carros voltem a circular por aqui. Vai ficar liberada apenas uma faixa para quem vem da Avenida Pedro II, tem uma linha de móvel que passa por isso, vai ser desviado, para não ter nenhum trânsito pesado em cima dele. Conseguindo chegar essas vigas que foram deslocadas para a posição original delas, talvez deva liberar. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo, mas segundo a PM, a carteira de habilitação dele está vencida desde abril. Ele foi liberado, mas vai responder pela infração. A carreta foi retirada quatro horas depois do acidente, por outro condutor. Foi preciso esvaziar os pneus para que o veículo passasse sem encostar nas outras vigas.